Gravando! Olá! Eu sou o Edu, sejam bem-vindos ao canal Luck Fischels. Aqui eu falo principalmente de livros, mas também de séries, filmes e música. E esse é um vídeo muito especial, porque eu fiz a minha primeira leitura em inglês. Eu achava que isso era uma coisa que estaria muito distante, assim, da minha realidade, eu fazer uma leitura em inglês. Só que eu consegui, e quando eu li a última página, eu não consegui acreditar, assim, que eu finalmente tinha conseguido ler alguma coisa em inglês, que foi Pumpkin Heads, que é, na verdade, uma graphic novel, né? Ela é escrita pela Rainbow Royal, com a Faith Erin Hicks. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dela, mas ela tem uma arte incrível, incrível, incrível. Ela desenha maravilhosamente bem, ela colore maravilhosamente bem. E esse quadrinho é maravilhoso, gente. É uma graphic novel incrível. Então vem saber melhor, depois da vinheta. Já faz bastante tempo que eu tava querendo começar uma leitura em inglês. Na verdade, há muito tempo atrás, eu já tinha começado a ler Percy Jackson, o primeiro livro, né, do Ladrão de Raios, em inglês. Só que eu parei, eu não lembro muito bem por que eu parei. Inclusive, eu mencionei num vídeo de vlog da Maratona, que eu vou deixar ali em cima nos cards pra vocês, que eu tava lendo esse quadrinho, também tava lendo algumas outras coisas agora, nesse período de quarentena. E que eu também tava escutando um podcast. Esse podcast é sobre inglês, que se chama Inglês do Zero Podcast. Ele tá disponível em todas as plataformas de podcast, de plataformas de streaming também. E eles não tão me pagando nada, isso não é uma publi. Eu realmente quero dizer que é o inglês do zero e que é muito bom. Eu já tinha um conhecimento prévio em inglês, assim, um pré-intermediário e tal. E foi uma revisão muito boa. Eu ia ouvindo esse podcast, eu ia dizer assistindo, eu ia ouvindo esse podcast e me ajudou muito, assim, a refrescar várias coisas na minha memória. Aí me deu aquele start. Eu preciso começar a ler alguma coisa em inglês, senão eu não vou começar nunca. Eu só vou ficar enrolando e não vou começar. E como a minha queridíssima youtuber favorita, a Mel, do canal Tea with Mel, vou deixar o canal dela ali em cima, porque se vocês não conhecem, vocês precisam conhecer. O canal da Mel é simplesmente perfeito. Ela é muito fofa, ela é maravilhosa. E eu recomendo muito, muito, muito. Ela tem falado muito desse quadrinho, principalmente agora, assim, pra essa época de outono, sabe? É uma leitura perfeita pra esse momento. E eu achava que fosse ser uma leitura mais difícil, por ser a minha primeira leitura em inglês, mas ela não foi difícil. É legal você começar com uma graphic novel, né? Ou com um quadrinho qualquer, porque eles têm menos diálogos e você também tem um recurso visual, né? Você pode ver o que tá acontecendo a cada quadrinho. Isso vai ajudar você a poder entender melhor a história, né? Principalmente se você já conhece a escrita daquele autor, se você já leu em português, ou se é um quadrinho que você já leu em português, então é uma dica, assim, muito boa. Mas, como esse não é um vídeo de dicas, né? Eu vou falar pra vocês da leitura em si de Pumpkin Heads. Como eu não tinha o físico, então eu li ele aqui no iPad, no digital, porque eu não ia comprar nenhum livro físico agora nessa época de quarentena, já que eu tenho bastante livro pra ler, tanto físico na estante, né? Quanto livro digital também no Kindle. Então, como eu queria muito ler isso aqui, então eu resolvi ler ele digital mesmo. Então, Pumpkin Heads se passa numa espécie de parque de abóbora. Lá tem uma plantação de abóbora enorme e tem várias, como se fossem lojinhas, assim, onde fazem doces de abóbora, tortas de abóbora. Nós temos, então, dois protagonistas que trabalham nesse local. É o último ano que eles vão trabalhar lá, depois eles vão pra faculdade e eles estão se sentindo meio tristes, meio nostálgicos, principalmente o menino, que é o Josia. Ele tá, assim, muito triste, até mesmo porque, além dele amar esse local muito, assim, ele também tem um crush em uma menina, que eu não lembro o nome dela agora, mas eles chamam ela de Fudgy Girl. E ele nunca fala com ela, então ele nutre esse crush por ela, assim, ele só aumenta isso, porque como ele nunca fala com ela, ele fica fantasiando, assim, como que vai ser a primeira vez que ele vai falar com ela e tal. E a melhor amiga dele, que eu não sei pronunciar o nome, eu não sei se é Deja, não sei pronunciar, ela é uma personagem incrível, eu não sei dizer se ela é a minha favorita do quadrinho ou se é o Josia, realmente não sei. Então, como é a última temporada deles trabalhando lá, a Deja fala pra ele, assim, olha, você tem que falar com essa garota que você gosta, essa é a sua crush, você precisa conversar com ela, senão depois você vai se arrepender de ter ido embora daqui, nunca mais ter visto ela e nunca ter falado com ela. Então, eles aproveitam o intervalo deles do trabalho, vão em busca de encontrar essa garota lá, onde ela tá trabalhando, só que ela, por algum motivo, não tá lá, não vou dizer o motivo, mas ela não tá nesse local. E eles começam a percorrer todo esse parque de abóboras pra encontrar ela, então eles vão em vários locais e ela não tá, e vão indo em outros e outros locais, e é muito legal essa aventura que eles têm, porque eles começam a interagir com vários outros personagens, porque a gente vai conhecendo os dois protagonistas, o Josia e a Deja. Eu fiquei muito surpreso como a Rainbow Royal conseguiu construir personagens dentro de um quadrinho, assim, de uma forma tão profunda, eles são personagens muito, muito profundos e cheios de detalhes, assim, muito importantes, e você começa a se importar com eles, sabe? Em poucas páginas você já se importa com as sensações, com as emoções deles, com as alegrias, com as tristezas, sabe? É muito legal como a Rainbow Royal consegue ser tão transparente quanto a isso, quanto passar essas emoções dos personagens. O Josia, ele é todo envergonhado, todo introspectivo, então várias vezes ele coloca, assim, a mão na cara, com vergonha, fica vermelho, então os dois têm interações, assim, muito fofas, eles são muito, muito amigos, assim, e é muito bonito de ver. Várias coisas vão acontecendo enquanto eles vão passeando por esse parque, né? Eles compram coisas pra comer, encontram pessoas, como eu já falei, né? Também tem uma espécie de bode cabrito, não sei o que foge, e é muito engraçado também essa cena. Então essa história, basicamente, é uma descoberta pessoal pros dois, uma descoberta na relação de amizade que eles têm. E também, finalmente, né, onde ele vai encontrar e falar com essa menina, é muito legal, e o final da história é o melhor, eu acho que é um dos melhores finais de história da Rainbow Royal que eu já li, assim, e foi apaixonante e maravilhoso. Eu acho que o melhor dessa história é a sensação que ela dá enquanto você tá lendo, sabe? Você fica com aquela sensação de estar acalentado, sabe? Aquele quentinho do coração, aquela sensação de conforto, e isso é muito, muito fantástico, assim, e eu já quero reler a história. E assim, como os personagens são meio caipiras, eles utilizam umas gírias um pouco diferentes, eles têm um jeito de falar um pouquinho diferente, então algumas vezes, algumas palavras eu precisei procurar, né, a tradução e tal. Teve alguns balõezinhos que, por exemplo, o balãozinho inteiro eu não entendi, só que aí eu tentei não me desesperar, né, ir prosseguindo e tal, então conforme o contexto da história foi passando, eu fui entendendo tudo, e eu realmente posso dizer que eu entendi a história, assim, completamente, e aprendi muita palavra nova também em inglês, isso foi muito legal. E claro, eu pretendo continuar lendo coisas em inglês, né, eu pretendo ler uma novel da Rainbow Royal, que é Universos Afins, se eu não me engano, eu acho que eu já tinha até comentado sobre essa novela no vídeo anterior, né, que foi aquele vídeo de vlog, e eu tô muito ansioso pra ler, eu já comecei a ler umas páginas, assim, e eu gostei, então eu pretendo fazer da leitura em inglês um hábito. Então se você não começou ainda a ler em inglês, simplesmente comece, independente do seu nível, tenta começar a ler a primeira página de um livro que seja, de um quadrinho, vê se você consegue entender ali a primeira página, vê se o contexto dá certo, e vai prosseguindo, sabe, vai metendo a cara a tapa. Com isso tudo eu descobri que, então, assim, o único jeito de você realmente conseguir é parar e tentar. Porque, assim, a gente se bloqueia muito, se sabota muito, e por medo a gente acaba nem tentando. Então a gente poderia já estar lendo em inglês há muito tempo, já poderia estar com o inglês muito melhor treinando ele lendo. E se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de clicar em gostei ali embaixo pra ajudar a divulgar esse vídeo, né, pro YouTube recomendar ele pra mais pessoas. Eu queria agradecer muito a Mel por indicar pra gente coisas tão maravilhosas quanto esse e outros quadrinhos. Tem um outro quadrinho que ela indica sempre, que eu quero muito ler, que é o Lumberjanes, e esse foi maravilhoso. Mel, muito obrigado por indicar esse quadrinho, porque é incrível. E não esqueçam de ir lá visitar e se inscrever no canal da Mel. Ali embaixo, no box de descrição, eu vou deixar o link pra versão digital do quadrinho pra vocês poderem comprar, se vocês tiverem interesse. E se vocês comprarem pelo meu link, vocês me ajudam, ajudam o canal, porque eu ganho uma comissão e vocês não pagam nada mais por isso. E eu convido você a se inscrever aqui no canal se você não é inscrito ainda, se você vai receber todas as novidades e os novos vídeos, e com isso vai apoiar meu trabalho e ajudar muito com o crescimento do canal. Eu espero muito que eu veja vocês no próximo vídeo. Tchau!